Uma situação que aconteceu há dois dias atrás, a Ana Maria Calheiros disse que o indicador enganoso estava denegrindo a imagem dela, inclusive ela me mandou um vídeo que eu postei aqui no canal, e na sequência o indicador enganoso me pediu o direito de resposta, é claro que eu concedi, todos têm o direito a isso, e parece que não foi bem isso que aconteceu. De acordo com o indicador enganoso, o indicador enganoso me enviou este print no qual tem a conversa com a Ana Maria Calheiros, e aí ela diz o seguinte, indicador, você não vai mais ajudar no meu caso, e aí ele pede desculpas, ele fala desculpa, estou passando por problemas pessoais graves, passei o dia com o meu advogado, falei com ele novamente que se não resolver, eu vou denunciar. E aí ela diz, Deus abençoe que você consiga resolver seus problemas, vou falar novamente com ele. Então ela estava pedindo a ajuda do indicador enganoso para conversar com um trader com o qual ela estava tendo problemas. E essa foi a interação que ela teve com o indicador enganoso. Após isso, não sei porquê, ela postou em um grupo o seguinte, e aqui tem esse grupo chamado Saques Atrasados e Trade, e ela postou o seguinte, esse indicador enganoso é um safado, pedi ajuda para ele uma vez para recuperar uma grana que eu perdi com um trader, ele simplesmente era amigo do trader, ele ganha dos caras também, não passa de um safado, que corre com esses traders vagabundos. E aí parece que... E foi isso, né? Foi isso que aconteceu. E que mais? Aí o indicador enganoso me mandou essa mensagem de áudio. Aí já, pá, beleza, cara? Eu fiquei impressionado, não esperava por isso não, cara. Mas está aí a prova, cara. Eu na época denunciei esse cara para ajudar a mulher, sério. Eu queria ajudar ela. Denunciei, era uma amizade com ele. E ela veio, me chamou de safado nos grupos porque ela não conseguiu ter o dinheiro de volta. Assim, eu faço o que tu faz, cara, denuncia. Mas assim, se o cara quer ou não quer dar o dinheiro de volta, aí é problema do cara, velho. Não posso fazer nada, sabe? Aí ela me chamou disso, eu chamei de outro, cara. Mas é isso, cara. Fiquei só impressionado, não estava esperado por isso. Mas está certo, cara. Estamos juntos. Bom, então foi isso que aconteceu. O que vocês acham? Não sei se na sequência o indicador enganoso realmente foi lá e denunciou. A gente não tem provas além disso. O que a gente tem é essa troca de mensagens entre a Ana Maria Calheiros e o indicador enganoso. Então, pela troca, até o momento, não vi que ele tinha negado ajuda, alguma coisa assim. Ele só estava dizendo que estava com problemas pessoais. Mas, enfim, não tive essa sequência. Queria ter essa sequência. Inclusive, se a Ana Maria Calheiros está nos vendo, sinta-se à vontade para me enviar a sequência dessa troca de mensagens. E é isso aí, gente. Mostrando os dois lados da moeda, tanto a versão da Ana Maria Calheiros como a versão do indicador enganoso. Então, obrigado e até mais. Tchau.